A nossa cozinha, ela tá de volta, maravilhosa. A nossa querida Carinha, vai ensinar a fazer... Eu tava perguntando pra ele que o cheiro... Você não tem noção do cheiro aqui, não. Menino, que delícia de cheiro, né? Ó, ela não é, Stefania, só um franguinho com creme de milho. Eu, eita! Uma coisinha simples. Ai, gente, meu almoço. Alô, alô, almoço. Adoro. Que bom. E ela já botou o franguinho pra cozinhar, que é pro pessoal de casa já ver. O que você colocou aqui, Karine? Aqui foi muito, muito prático, como sempre, né? O nosso famoso alho, nossa cebola de sempre. Vou deixar opcional esse carinho, pra dar um sabor a mais, um temperinho. Mas o alho e a cebola, pra mim, é o carro-chefe. Já é o carro-chefe, né? Bom, gente, Karine tá aqui com a gente hoje, junto com a nossa receita de quarta-feira, que é o nosso cozinha com ferreira. Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Cozinha com ferreira, hoje com a Karine fazendo um franguinho com creme de milho, né? Aí é pouca água mesmo, né? É pouquinho, a gente vai colocando aos poucos, pra não perder o sabor, já que é o peito de frango. Hum, e pegar realmente o gosto, né? Falando nisso, a gente já compartilha a receita com você aí, hoje, a nossa cozinha com ferreira. Com os produtos que você, todos os produtos que você encontra lá no nosso supermercado, em todos os supermercados. Ó, gente, anota aí. Um peitinho de frango cozido e desfiado em cubo, né? Nesse caso, você fez em cubo, né? Eu fiz em cubo. Pronto. Tem azeite, cebola picada, dois dentes de alhos amassados, salzinho a gosto. Aí é extrato de tomate também? Extrato de tomate. Extrato de tomate, viu, gente? Que é diferente de molho de tomate. Fiquei sabendo um dia desse aqui, rapaz. Aí toda vez eu falo. É concentrado. Pimentinha do reino. E pro creme, milho, requeijão. Isso. Que mais aqui? Tem um alho, né? Cebola, azeite, batata palha pra dar aquela crocância também. Hum, é bom, cara. Tudo muito prático. Tudo muito gostoso. O milho, pode ser tanto o milho natural como esse milho também que a gente já compra aqui. Ó, gente, a gente tem até aqui os milhos da Fugini, tá? Que a gente encontra no Ferreira Supermercado. E em todos, ó, todos os nossos supermercados você encontra, viu? Em todas as nossas unidades, você vai encontrar esse milho aqui da Fugini. Eu amo milho verde. Tipo, eu compro assim o sachezinho aqui da Fugini, aí coloco no recipiente todo dia. Você faz bolo de milho? Assim também, né? Pois eu como ele cru mesmo, assim, misturado com a comida. Eu adoro. Qualquer coisa serve um milhozinho. É bom, né? Dá um gosto a mais. Ó, gente, você encontra em qualquer uma das nossas unidades do Ferreira Supermercado. Fugini aqui junto com a gente hoje na cozinha do Ferreira Supermercado. E se você não puder sair de casa, não tem problema. Pede no nosso delivery, 9480-9936. Ontem eu postei no meu Instagram como funciona pra você aí de casa saber como é as compras junto com o Ferreira Supermercado quando você compra pelo delivery. Ela pega a listinha. Tá lá no meu Instagram. Vamos lá dar uma olhadinha? Sefonia.fernandes. Ela pega a listinha, sai pegando ingrediente por ingrediente, da marca que você escolheu, o preço que você escolheu. Então, gente, é todo um trabalho em conjunto que a gente faz com você. Então, já adiciona o número do nosso WhatsApp pra você receber as ofertas diariamente. E também baixa o nosso aplicativo, porque você baixa no aplicativo, você vai ter aí um desconto extra aí com o nosso clube. Tá bom? Então, não perde tempo, não. E hoje é quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Tem oferta em dobro. Tem cartela? Se tiver, já coloca aí pra gente compartilhar aí o... Ah, não tem, né? Mas vai lá, ó, em todos os supermercados. Quarta-feira verde. Lota, minha amiga. Porque, na verdade, todo dia lota. Porque todo dia tem promoção. Eu sou... Acho que todo dia eu tô no supermercado porque eu quero a promoção. Quando eu não vou, eu peço o delivery. Oh, meu Deus. Stefânia, esse aqui... Ficou assim, quase nada de água, né, Karine? Quase nada. Você vai regando de pouquinho pra... Aham. Retirando todo o sabor dele. Um cheirinho bom. Um cheirinho maravilhoso. Mas a gente cozinha o frango antes não, né, Karine? Eu saí já refogando, tirando o sabor dele aos poucos. Entendi. Com os temperos, vou colocando, adicionando muito pouco, ó. Vou colocar só um pouquinho, só. Certo, ó. Você vai retirando todo o sabor. Certo. Isso aqui, a gente vai aprendendo, são técnicas de cozinha, né? Isso. Que a gente vai... Vou jogar logo um balde d'água. Um balde d'água, né? Isso, isso. Porque aí o frango vai ficar bem mole e aí não vai ficar legal, né, Karine? Não, você não... Aí você perde total o sabor, né? Você poderia extrair do alimento. Aqui, aos poucos, vou cozinhando. E não fica um frango sem graça. Fica maravilhoso, gente. Tem uns frangos que a gente coloca, um frango branco que eu, hein? Gosto ou não. E detalhe, aqui não vai 15 minutos. É? Muito rápido. É, rápido mesmo, viu? Muito rápido. Bom, então já já a gente volta aí na nossa cozinha. A gente tem a minha querida Karine fazendo hoje um franguinho delicioso, né? Com creme de milho. Ela já tá no creme de milho, ó. Aí você fez o quê, Karine? Bom, aqui, no momento, nós estamos com o azeite, né? O azeite próprio mesmo pra ir pro fogo. Refogamos uma cebola e um alho. E aqui, a partir... Porque eu queria extrair todo o sabor dele, né? Refoguei os dois e agora eu vou processar... Ah, vai no liquidificador. O requeijão, se você gostar de colocar um creme de leite a mais, fica à vontade, né? Você deixa ele e aí a gente vai colocar no nosso frango. Tá parecendo que é fácil, né, doutora Adriana, aí pra gente fazer? Vou testar, vou testar, vou testar. Como é que tá o nosso franguinho? Tô finalizando. Menina, mulher, a perfeitura. Aí a gente vai bater no liquidificador. O que você botou aqui? Bora lá. Aqui nós temos requeijão, temos o nosso alho e nossa cebola já refogadas. O milho. Tô na frente, né? E temos o nosso milho. Nós vamos colocar tudo, bater tudo no liquidificador e vamos finalizar com o nosso franguinho. Adorei! Feliz! Vou fazer também, Rafael. Olha, meu maior fã na cozinha, adivinha? Rafael José. Ele fica lá no meu pé. Mãe faz bolo! Eu amo, gente. Por isso que agora eu tô virando uma verdadeira masterchef. Ai, me aguardem. Meu Deus, parece um estrogonofe. Eu sou fã de estrogonofe. Ai, minha boca encheu d'água agora. Ai! Olha, filho, almoço que a mamãe fez pra você hoje. Filho, a mamãe fez almoço gostoso pra você hoje. E é do jeito que criança gosta, hein? Não, o dia que ele ama. Ó, a finalização. Não, oi, Riquinha. Aí é que o menino já... O bucho fica desde o tamanho, parecendo canapu. Acho engraçado demais. Aí tem o buchão e tem uma bunda grande. Aí fica aquela coisinha, o Kikbutobis, que meu filho. Acho lindo. Bora finalizar o nosso frango que a gente vai ter... Bora, minha churada. Vamos fazer o esforço. Pra mim é estrogonofe. É quase um. É quase um, né? Gente, muito bom estar com vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela audiência. Eu vou ter que provar aqui com o doutor. Ah, vou tirar aqui pra ele. Um beijo. Ó, amanhã a gente se encontra. De novo no Bom Demais. Eu espero pela sua audiência, pelo seu carinho. Segue lá o nosso Instagram. Curte, comenta, compartilha e manda a tua sugestão. Tá certo? Paz, luz, bem pra esse dia maravilhoso. Obrigada, Karine. Você é tudo de bom. Eu amo você receber você aqui. E um abraço pro Senac, que tá sempre aqui em parceria junto com a gente, né? Esses cursos, você também aprende lá. Aprende lá, né? Viu, doutora? Tô lhe esperando lá. Eu acho que eu vou fazer um curso desse curso. É, eu vou fazer Senac, vou fazer, vou ser chefe, viu? Temos, nós temos em tradução. É? Sim. Todo mundo já é chefe aqui. Um beijo, minha gente. Um beijo, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor.